E agora, a elefanta. Você está aqui. A elefanta vai me levar até a minha irmã perdida. Esse é o meu destino. É impossível. Eu sou um cara que gosta de coisas impossíveis. E se o Peter fizer três coisas impossíveis? Se fizer as três... Ele leva a elefanta. Coisas extraordinárias são possíveis. Se você acreditar... Eu tentei ganhar a elefanta pra achar a minha família. Mas ela precisa ir pra casa.